Eu fui um homem feliz, quando estava do teu lado Eu fui um homem feliz, lembrando do nosso passado Mesmo assim, em poucos momentos, eu passei a sofrer Porque estava perdendo, na vida que eu tanto amei Assim canto minhas canções, somente pra me lembrar Daquela nula ingreta, que passou a me abandonar Ai, eu sou um sofredor, pela fada do teu carinho Não sei qual é o motivo de ir pra longe de mim Eu já ganhei todos os teus beijos Eu já matei o seu desejo Lutando ao meu lado, me sinto faz perfeito E eu me ligo em você E você se liga em mim Não sei porque me abandonou Que eu estou sofrendo assim Tenho certeza que é um dia Para mim tu vai voltar Não seja uma mulher grata Pensava muito me amar Eu já não tive opinião Na vida pra não te amar Porque quando a gente amar Não consegui Se dobrar Porque quando a gente amar Nem consegui Se dobrar